Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Aleluia Eu tão pobre que farei Que patrono chamarei Nem o justo está seguro Rei tremendo em majestade Que salvai só por piedade Me salvai fonte de graça Recordai, ó bom Jesus Que por mim fostes a cruz Nesse dia me guardai A buscar-me vos cansastes Pela cruz me resgatastes Tanta dor não seja vã Juiz justo no castigo Sede bom para comigo Perdoai-me nesse dia Pela culpa se enrubesse O meu rosto ouvi a prece E poupai-me justo Deus Vós, ó Deus de majestade Vivo esplêndor da trindade Entre os eleitos nos contai Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que a José apacentais Qual um rebanho Vós que sobre os querubins vos assentais Apareceis cheio de glória e esplendor Ante Efraim, Benjamim e Manassés Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Até quando, ó Senhor, vos irritais Apesar da oração do vosso povo Vós nos destes a comer o pão das lágrimas E a beber destes um pranto copioso Para os vizinhos somos causa de contenta Desumbaria para os nossos inimigos Convertei-nos, ó Senhor, Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes as nações para plantá-la Diante dela preparastes o terreno Lançou raízes e encheu a terra inteira Os montes recobriu com sua sombra E os cedros do Senhor com os seus ramos Até o mar se estenderam seus sarmentos Até o rio seus rebentos se espalharam Por que razão vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes a vindimem O javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado nela pastem Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha E protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao rebento que firmastes E aqueles que a cortaram e a queimaram Vão perecer ante o furor de vossa face Pousai a mão sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos, ó Senhor, Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Demos glória a Deus, Pai, Onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Pública e em toda a terra As maravilhas do Senhor Do-vos graças a Senhor Porque estando irritado Acalmou-se a vossa ira E enfim me consolastes Eis o Deus, meu Salvador Eu confio e nada temo O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria bebereis No manancial da salvação E direis naquele dia Dai louvores ao Senhor Invocai Seu Santo Nome E anunciai Suas maravilhas Entre os povos Proclamai Que Seu Nome é mais sublime Louvai cantando ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos Publicai em toda a terra Suas grandes maravilhas Exultai cantando alegres Que os habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Amém Exultai no Senhor Nossa força E ao Deus de Jacó Aclamai Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e liras Suaves Tocai Na lua nova Soa e a trombeta Na lua cheia Na festa Solene Porque isto é costume Em Jacó Um preceito Do Deus de Israel Uma lei Que foi dada A José Quando o povo Saiu do Egito Eis que ouço Uma voz Que não conheço Aliviei as Tuas Costas De Teu fardo Cestos pesados Eu tirei De Tuas mãos Na angústia Me clamastes E Te salvei De uma nuvem Trovejante Te falei E junto Tuas águas De Meribah Te provei Ouvi meu povo Do Egito Te arranquei Abre bem a Tua boca E eu Te sacio Mas meu povo Não ouviu A minha voz Israel não quis saber De obedecer-me Deixei 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 então Que eles seguissem Seus caprichos Abandonei-os ao Seu duro coração Quem me dera Que me dera Que meu povo Me escutasse Que Israel Andasse sempre Em meus caminhos Seus inimigos Sem demora Humilharia E voltaria Minha mão Contra o opressor Os que odeiam O Senhor O adulariam Seria este Seu destino Para sempre Eu lhe daria De comer A flor do trigo E com o mel Que sai da rocha O fartaria Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exultai no Senhor Nossa força O reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas é justiça Paz e alegria No Espírito Santo É servindo a Cristo Desta maneira Que seremos agradáveis A Deus E teremos A aprovação Dos homens Portanto Busquemos tenazmente Tudo o que contribui Para a paz E a edificação De uns pelos outros Penso em voz no meu leito De noite Nas vigílias Nas vigílias suspiro Por vós Suspiro por vós Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Penso em voz Penso em voz no meu leito De noite Nas vigílias Suspiro por vós Anunciai ao vosso povo A salvação E perdoai-nos Ó Senhor Nossos pecados Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou E libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara Pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder Dos inimigos E da mão De todos Quantos Nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando A sua Santa Aliança E o juramento Alto Alto A obra Ao nosso Pai De conceder Nos libertos Do inimigo A ele Nós se vamos Sem temor Em santidade E justiça Adiante dele Enquanto Verdurar Em nossos dias Serás Serás profeta Do altíssimo Menino Pois irás Andando À frente Do Senhor Para Aplenar E preparar Os seus Caminhos Anunciar Anunciando Anunciando Ao seu povo A salvação Que está Na remissão De seus Pecados Pela bondade Com paixão Com paixão De nosso Deus Que sobre Nós Para brilhar O sol Nascente Para Iluminar A quantos Vem entre As trevas E na sombra Da morte Estão Sentados E para Dirigir Os nossos Passos Guiando-os No caminho Da paz Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Anunciar Ao vosso Povo A salvação E perdoar Nosso Senhor Nossos Pecados Bendigamos A Deus Nosso Pai Que protege Os seus Filhos E filhas E não Despreza Suas Súplicas E peçamos Lhe humildemente Iluminai Senhor Os nossos Caminhos Nós Vos damos Graças Senhor Porque Nos Iluminastes Por meio Do vosso Filho Jesus Cristo Concedei-nos A sua Luz Ao longo De todo Este dia Iluminai Senhor Os nossos Caminhos Que a Vossa sabedoria Hoje Nos conduza Para que andemos Sempre pelos Caminhos De uma Vida Nova Iluminai Senhor Os nossos Caminhos Ajudai-nos A suportar Com paciência As dificuldades Por amor De vós Afim De vos Servirmos Cada vez Melhor Na Generosidade De coração Iluminai Iluminai Os nossos Caminhos Dirigi E santificai Nossos Pensamentos Palavras E ações Deste dia E dai-nos Um espírito Dóceo As vossas Inspirações Iluminai Senhor Os nossos Caminhos Pater Nosso Vies In Cielis Santificet Ur Nome Tum Adveni At Reinum Tum Fiat Voluntas Tua Sicud In Cielo Ed In Terra Pan En Nostrum Cotidianum Da Nobis Vodie Ed Dimit Nobis Debita Nostra Sicud Et Nos Dimitibus Debitoribus Nostris Ed Nern Nos Inducas Intentacion S Libera Nos Amar Senhor Luz Verdadeira E Fonte Da Luz Concedei-nos Perseverar Na Meditação De Vossa Palavra E Viver Iluminados Pelo Esplendor De Vossa Verdade Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Nos Abençoe Nos Livre De Todo Mal E Nos Conduz A Vida Eterna Amém Amém